E aí, gente linda! Tudo bem com vocês? A nossa maquiagem hoje é de carnaval! Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A nossa maquiagem hoje é uma maquiagem de carnaval! Sim, é uma maquiagem de carnaval! Mas cadê os brilhos do ano? Cadê o glamour todo? Não, calma aí que eu já vou explicar! Eu postei lá no Facebook e no Instagram uma foto pedindo sugestões de maquiagem de carnaval pra vocês! E tiveram algumas sugestões e eu decidi pegar algumas delas e trazer aqui pro canal pra vocês, claro! Não todas, porque não dá, né? Queria eu fazer 10 milhões de vídeos... Mentira, não teve tudo de comentário, não! Mas teve alguns, mas não dá pra fazer todos, né, gente? Então eu decidi escolher alguns e trazer aqui pro canal pra vocês! E o primeiro, a primeira sugestão é da Carola. Carola, muito obrigada por essa sugestão! Um beijo pra você! Ela pediu uma maquiagem, uma preparação de pele, de uma maquiagem que durasse a noite toda, que fosse resistente ao suor! Então eu decidi reunir aqui os produtinhos que eu mais gosto, os produtinhos que super duram na minha pele, reunir esses produtos todos aqui nesse vídeo e trazer aqui pra vocês com muito amor e carinho! Então tem diquinha de produtos, gente! Pega o papel, pega a caneta aí e anota tudo, porque se você seguir a risco que eu vou te falar aqui, vai dar certo! Você vai chegar na festa linda e vai sair da festa linda! Então se liga na dica, não sai daí e continua assistindo o vídeo! Vamos lá! Então vamos começar, pessoal! Eu já tô com a sobrancelha preenchida, tá? Eu usei uma sombrinha marrom e uma sombra laranjinha pra dar mais ou menos a cor do meu cabelo. Agora eu vou usar um tônico, eu vou aplicar esse da Nivea, ó, esse da Nivea, ele é anti-brilho, tá? Por isso que eu gosto e indico ele, porque como a gente quer que a nossa pele dure bastante, embora o brilho vá surgir, porque a gente vai suar, né? A gente vai falar, uuuh, na festinha, vai suar! Então, tudo que for anti-brilho é melhor do que o que não é anti-brilho. Então eu indico esse da Nivea, que é o tônico adstringente foca, que é o tônico adstringente anti-brilho, eu vou passar por todo o meu rosto, tá bom? Ai, credo, vou tirar um pouquinho desse zoom aqui, porque tá mostrando muito a minha cara, toda arrebentada, né? Tá, melhorou. Como não tem detalhes, então eu não vou puxar tanto zoom, não. Porque eu vou puxar muito zoom, vocês vão começar a ver tudo os defeitos. Então deixa assim longe que tá ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. Dando continuidade, agora a gente vai escolher um primer. Eu vou escolher esse da Mary Kay, tá? Ó, esse aqui. Eu gosto bastante dele, porque ele super dura na minha pele, mas você usa aí o seu primer favorito. Esse da Mary Kay, ele tem até um fator de proteção solar, que se eu não me engano tá aqui. 15, fator de proteção 15, que já é um meio caminho andado, né? Então o que a gente vai fazer? Vai aplicar no rosto esse primer, porque ele vai ajudar na fixação da nossa maquiagem. Eu passo geralmente apenas na zona T, tá? Que é onde eu sou mais, onde os poros são mais abertos. E espalho com a mão mesmo, mas você pode espalhar com o pincel, se preferir, tá bom? Ó, espalha bem. Pronto. Agora a gente vai dar cobertura na nossa pele. Eu não escolhi uma base, porque agora entra o pulo do gato dessa maquiagem, hein? Eu escolhi um filtro solar com cor, tá? Por quê? Embora você vá pular carnaval à noite, tem de que pula de dia, melhor ainda, né? Porque tem o fator de proteção 40. Mas mesmo se você vai pular à noite, é bacana você usar o filtro solar com cor. Por que não a base com filtro solar? Porque o filtro solar é diferente da base, né, gente? O filtro solar, ele é feito pra durar e pra ser resistente à água. Ou seja, ele vai ser super resistente ao nosso suor. Então, o filtro solar com cor vai durar muito mais do que uma base, tá? Esse aqui é da Adcos, eu gosto muito dele, super indico. Esse é no fator 40. A cobertura dele eu acho que é boa, ela não é uma alta cobertura. Ai, tem alguma coisa no meu olho. Ela não é. Acabou de entrar. Para ajudar, né? Entrou um negócio dentro do meu olho, irritou meu olho, agora tá vermelho. Continuando. Eu já tava mesmo. A cobertura desse filtro solar, ela é uma cobertura... Não é uma cobertura alta, claro. Não vai ter cobertura de uma base. Mas dá aquela corrigida básica, assim. Eu tenho manchinhas, tenho algumas sardas, tenho marquinhas, assim. Vai dar uma corrigida, assim, de leve, não. Vai de leve à média. E eu gosto bastante do resultado, então super indico o filtro solar com cor. Isso. Filtro solar, fluide, nananã, com cor. E ele é mate. Ah, melhor ainda, né? Quanto mais mate, menos brilho no rosto. Então, super indico. E é ele que eu vou estar usando. Vou aplicar por todo o meu rosto, como se eu estivesse aplicando a base. Normal. Claro que o filtro solar, ele vai ficar brilhando. Até a hora que você passar o pó, ele vai ficar brilhando. Ele tem esse brilho, né? Mas isso é porque é um filtro solar. Na hora que você passar o pó, ele vai ficar mate, tá bom? Vou pegar agora, meninas, uma esponjinha. Essa aqui, tipo Beauty Blender, sabe? Essas esponjinhas de assentar maquiagem. E vou começar a assentar a minha maquiagem. Você pode também pegar um pouquinho de água, um sprayzinho, dar umas borrifadinhas. Não pra encharcar, tá? Tem que deixar só úmido. E vai fazendo pra ir assentando. Mesmo se você tiver com base, também é bem interessante fazer isso. Ele vai ajudar, essa esponjinha úmida, vai ajudar a aderir essa base ou esse filtro na sua pele, tá? Lembrando, gente, que não é qualquer filtro solar. Não adianta pegar aqueles filtros solares comuns, mesmo porque eles nem tem cor, né? E colocar no rosto que, como vocês sabem, não vai ter efeito nenhum. Tem que ser um filtro solar com cor e que seja pra pele oleosa. Aí ele vai durar bastante. Tá. Feito isso, se você aplicou e corrigiu sua olheira, corrigiu qualquer marquinha, você pula a parte do corretivo, tá? Mas eu não consigo pular a parte do corretivo, eu tenho que aplicar corretivo, ó, tá? Então eu vou entrar com o corretivo agora. Eu vou usar esse aqui é da Tracta, ele é um pouquinho oleoso, mas eu acho que ele dura super bem na minha pele. Então é ele mesmo que eu vou usar. E vou colocar muito pouquinho aqui na minha espinha e vou pegar a esponjinha e começar a assentar esse corretivo também na minha pele. Vou passar um pouquinho também na pálpebra, pra dar aquela clareadinha, né, na pálpebra. Agora, se você também não abrir mão de contorno, a gente vai entrar com contorno, tá? Só que assim, quando a gente coloca um contorno em pó, no caso a gente usa um bronzer pra fazer contorno, quando a gente soa, a tendência... Ai, já tô soando já. A tendência é do pó sumir na nossa pele, tá? Então o que a gente vai fazer? Antes de aplicar o contorno em pó, a gente vai aplicar um contorno cremoso ou líquido. Você pode usar uma base mais escura do que o tom da sua pele, pode usar um corretivo, mas tem que ser mais escuro e cremosinho ou líquido, porque vai aderir melhor na sua pele, tá bom? Eu vou usar esses... Hoje tá passando um monte de carro aqui. Eu vou usar essa paletinha de corretivos, vou usar essa corzinha mais escura pra fazer os contornos que eu quero. Mas assim, não é aquele contorno... Não é aquele contorno Kim Kardashian, tá, gente? Não é aquela coisa super elaborada, não. É uma coisa super levinha que eu vou pegar aqui, vou até mostrar pra vocês, ó. Pego o corretivo mais escuro com um pincel pontudinho e vou só de leve, ó. Fazendo o meu contorno. Mas é uma coisa básica, não é aquele monte de coisa que a gente bota no... Porque aquilo lá não vai durar nada se você suar, né? Vai derreter horrores. Então, ó, é só isso. Pode pegar a espondinha e com a espondinha vai assentar. Mesma coisa do outro lado. É só pra fazer o fundo pro nosso pó bronzer que vai fazer... Que a gente vai aplicar depois. E no nariz, né, gente? Narizinho com contorno. Tem que fazer. Já que a gente tem essa ferramenta, né, e tem um narizinho de batata, então vamos usar. Ó. É coisa de leve, tá, gente? Não que você não possa fazer aquelas maquiarias super elaboradas, mas aquilo lá não vai durar muito, não. Se você for suar, não vai durar. Vou usar também agora um blush em creme, tá? Eu vou usar o Dream Touch, que é esse aqui bonitinho, da Maybelline. Ele é super bonitinho a corzinha dele, porque como a gente vai suar muito, a gente já vai acabar ficando vermelhinha. Então o que que acontece? Se a gente passar um blush vermelho, junto com o vermelho da nossa pele, a gente vai ficar pensando em um pimentão, né? Então a gente vai procurar um blush que não seja muito vermelho. Esse aqui é coralzinho, ó. É bem delicadinho esse blush. E ele vai ser só de fundinho, porque depois eu vou ver com o blush em pó por cima, tá? Então eu vou pegar com o mesmo pincelzinho que eu fiz o contorno, vou pegar um pouquinho aqui, aqui, e com o dedo eu vou espalhar esse blush bem de levinho, ó. A gente não liga, hoje tá cheio de barulho, porque... não sei porquê. Mas dá pra ter muito carro passando aqui na frente hoje. Pronto. Então a gente tá toda brilhando, né? Porque a gente tá cheio de protetor celular no rosto, então a gente vai matificar isso tudo agora. Você pode usar ou um pó compacto, ou um pó translúcido, tá? Fica a seu critério. Esse aqui da Caterine Hill, ele é um pó finalizador, ele tem um primer, né? Ele tem um pra ajudar na fixação. E esse aqui que é um pó compacto da Maybelline, é o Pur Makeup. Ele é anti-brilho, é um pó compacto de brilho também, tudo que é anti-brilho, né? Lembrando, ó, tudo que é anti-brilho, ajuda na durabilidade da nossa maquiagem, ó. Então eu vou usar ele, tá? Mas pode ser um pó translúcido também que dá super certo. Nos lugares onde eu apliquei o contorno e o blush, eu vou aplicar o pó com pincel, pra não tirar o que eu já coloquei, tá? Bem de levinho. No restante do meu rosto, eu vou aplicar com esponjinha, pra vir mais produto e pra durar muito mais, né? Porque o pó ajuda na fixação, tanto da base quanto desse filtro, vai ajudar na fixação. Então eu vou vir com o restante, eu vou vir com a esponjinha aplicando. Inclusive nos lugares onde a gente mais soa, né? Eu sou muito aqui, ó. Sou demais, demais, demais. Sou muito aqui também, ó, embaixo, sabe? Aqui, ó. Sou demais. E aí some todo aquele brilho que o protetor solar deixou na nossa pele, tá vendo? Uma dica, gente, pra ajudar a limpar a pele do suor sem tirar a maquiagem. Sabe aqueles guardanapos de cozinha, aqueles que vêm em rolo? Então, aquilo é a dica. Pega alguns deles, dobra dobradinho e leva na bolsa. Porque na hora que você estiver suando e você quiser limpar o suor da sua pele, sem tirar, sem borrar a maquiagem, você vai usar aquele papel, aquele guardanapo. Como que você vai fazer? Vai colocar ele na sua pele, pressionar. Ele vai chupar todo o seu suor e a hora que você tirar ele da sua pele, ele vai estar molhadinho, sem tirar a maquiagem. Ele vai chupar, vai, né, absorver todo o seu suor sem absorver a sua maquiagem. Olha que 10. Essa dica é super 10. E você pode também levar o seu pó, que aí você vai pegar, vai colocar o seu guardanapo, vai chupar todo o seu suor e depois você vê retocando com o pó. E vai estar pronta de novo, vai estar, a bota nova, né? Vai estar pronta de novo com a pele retocada. Agora sim, a gente entra com os produtos em pó, tá? Pra fazer o contorno, eu vou usar esse duo aqui, que é da Eudora, que é um duo. Ai, descabelada. Eu vou usar essa parte pra contorno e vou usar esse aqui como blush por cima daquele rosinha que a gente aplicou, tá? Como a gente tá com aquele contorno que eu usei em creme, vai durar muito mais. Você vai ver só que isso vai durar a noite inteira. Você vai chegar linda e vai embora linda, meu bem. E faz aí os seus contornos, como você tem costume de fazer. Vou aplicar o blushzinho agora. Agora no nariz, que eu não fico sem contorno de nariz, gente. É o principal pra mim. E a nossa pele já está pronta. Essa é a nossa pele pra pular carnaval, a nossa pele aí pra dançar a noite inteira e arrasar, ficar linda, diva, a noite toda. É uma pele que tem uma cobertura boa e você pode usar os efeitos do mesmo jeito, só que com produtos diferentes que vão durar muito mais na sua pele. Eu vou só passar um botãozinho aqui, porque senão, né, fica com essa cara de morta. Vou passar um botãozinho aqui. Vou passar esse aqui que é o Roxo Euforia da Eudora, que é mate. Vou passar ele, tá? Ai, já ia me esquecendo de alguma coisa. A gente pode, a gente tá com a pele toda mate, né? Então vamos dar um glowzinho. Já que é carnaval, né, carnaval pode. Eu adoro brilhando carnaval, né, gente? Eu pelo menos vou pular carnaval toda, uh, parecendo uma árvore de Natal, mas tá bom. Eu vou usar pra iluminar, pra dar aquela iluminadinha básica aqui, aquele glowzinho lindo. Eu vou usar uma sombra, é da Essence de Pose essa sombra. É a cor areia, tá? É um nude com bastante brilhinho. Eu vou aplicar, então, vou pegar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho aqui. Só vou dar aquele, né, que é o levantadinho aqui. E um pouquinho de nada aqui no topinho do nariz. E agora eu vou espalhar, claro, né? Vou com três pontas aqui, né? Não, vou espalhar. E espalha pra dar só aquele glowzinho, sabe? Aqui, assim, pra dar aqueles brilhinhos. Você pode usar mais brilho ainda, né? Você que escolhe. Mas acho que esse aqui já tá ótimo. E pronto, agora sim, está pronta a nossa maquiagem de carnaval. É! De carnaval não, né? Maquiagem pra você sair pra dançar, pra você fazer o que você quiser, né? E se você seguir a risca essas diquinhas que eu dei, você vai ver que a sua maquiagem vai durar a noite. Tchau, isso não tá com o dente sujo. A noite toda. Sua maquiagem vai durar a noite inteira. Você vai ver. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado as dicas que eu passei aqui pra vocês hoje. Não se esquecendo de dar o seu joinha aqui embaixo pra mim, se você gostou do vídeo. E se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Não se esqueçam também de passar lá no blog. A lista é com todos os produtos de maquiagem. Todos os produtos que eu usei aqui hoje vão estar listados lá no blog. O endereço é www.blogflordemulher.com.br. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, não deixem de me seguir lá no Instagram também, que lá eu sempre posto em primeira mão todas as maquiagens. Tudo que rola lá no blog eu posto lá no Instagram primeiro, em primeira mão, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Arroba Luana Schenberg. Segue lá, tá bom? Eu vou esperar você por lá. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um big beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, tenha um bom carnaval. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti